Galera, o seguinte, esse é um vídeo muito rápido para dar uma dica maravilhosa. Depois do vídeo que eu ensinei, vocês acharem todos os minérios na neve, né, pode ir lá que é sucesso. Tem também o lance de protetor solar e tal, a gente vai colocar isso mais para frente. É o seguinte, vem aqui em máquinas, faça a perfuradeira, cara, a drill. É muito importante, vai gastar bastante minério vermelho, você acha aqui na zona perto do Fortress. É bem facinho encontrar, né? O azul e o verde você vai encontrar na neve. Não é difícil, cara, não é difícil porque ela só dois, só duas barrinhas, só duas barrinhas. Para fazer esse material, você vai vir aqui em cima, você vai ter que ter uma fornalha dessa daqui e colocar combustível para queimar e chegar em uma temperatura mais alta para conseguir moldar o negócio lá, tá? Para temperar, senão você não vai conseguir. Se fizer a fogueira lá e colocar carvão, você não vai conseguir. Deixa eu mostrar aqui. Tinha gente que queria ver a base aí, tá? A base aí, ó. Essa daqui é a máquina, ó. Ela tá ligada. Isso daqui ela gastou 255 combustíveis, tá? Olha aqui, ó. 19, ultrânio. Ó, 17, titrânio. 18, mundinho. A dica que eu te dou é, 92 de ferro, caramba. Deixa um item desse, desse de cada um, aqui na máquina antes de ligar. Por quê? Se eu tirar aqui o ferro, por exemplo, pode vir carvão, pedra, pode vir qualquer porcaria. Aí quando, vamos botar que era para vir o titrânio, ele vai cuspir, ele não vai nem cuspir, não vai nem aparecer aqui. Ele vai dar um errinho, tá? Então é isso. Cria a máquina, deixa ligada e deixa arder, mano. Deixa arder. O combustível demora pra caramba pra acabar, então você vai ter muito material aí, cara. Muito. Tenta fazer um... Ó, já fez uma aqui, ó. Essa daqui já dava pra fazer outra máquina, né? Nós aproveitamos e fizemos outras aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Acabou que ela não tá fazendo barulho, não sei por quê. Era pra tá... Olha o tanto que tem nessas aqui também, ó. Fez essa daqui, a gente vai fazer mais, mano. Vai fazer mais, louco. Porque esses materiais... Ó, essa aqui tá com carvão. Esses materiais a gente usa... Esse aqui já tá com pedra, ó. Deixa eu tirar a pedra aqui. Deixa eu... Eles tem que arrumar esse lance de dividir o item que ainda tá um pouquinho zoado ainda. Ó, tá vendo? Tá um pouquinho zoado. É... Se eu quiser mais dessa pedra... Deixa... Ó, deixa aqui, ó. Deixa aqui. Deixa uma que ela vai estacando cada vez mais. E se for outra coisa, ela já vai descartar. E eu não perco o material precioso. Eu acho que vocês entenderam, né? Se não tivesse. Bom, meus brothers, mas... É isso. É vídeo rápido, vídeo curto, vídeo de dica ensinando a vocês a não precisarem ficar se matando aí pra pegar esses minerais, né? Ó, eu fiz um esqueminha aqui que não tem janela ainda, ó. Ó, agora tem, ó. Ó, agora tem, mano, ó. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Ah, moleque! Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixa aquele like maroto. Se você ainda não é inscrito no canal... Quase que eu te dei um tiro, cara. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber todas as novidades. Sejam muito bem-vindos e obrigado a todos que sempre estão aqui. Um beijo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Obrigado.